Quanto tempo já passou, das lembranças tu chorou Não conseguia esquecer, coração que te enganou Hoje quem te faz sorrir, traz de volta o teu cantar E Deus ele te diz assim, não precisa mais chorar Vou te tomar nas minhas mãos, nada vai te acontecer Te tiro dessa som então, e assim não vai viver Fingindo que está tudo bem, subindo só pra te passar Mas as feridas do seu coração, está inscrito em seu olhar E desesperada queria se encontrar Pra ninguém te ver, te ouvir chorar Pedir pro Senhor pra te levar daqui Uma vontade de sumir E nunca mais, nunca mais voltar Não queria mais sair Sem motivos pra cantar Sem motivos pra sorrir Não queria congregar Mas o céu alguém sentiu A só da dor do seu sofrer E Deus ele te diz assim Não precisa mais chorar Te dou coragem pra cantar Te dou coragem pra cantar Coragem pra poder Benzer Novos sonhos pra sonhar E a esperança renascer Aquele que te fazer Aquele que te fez chorar Aquele que te fez chorar Não vai sorrir Não vai ser feliz Também vai chorar Eu vou fazer justiça Vou mostrar quem sou Quem te machucou Quem te machucou Conhecerá Toda minha vida 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 Toda minha vida